Temos imagens de gols do Brasileirão Série A, rodada com muitos empates por 0x0, foram 3 e ela nem terminou. Marcos Guilherme, lançamento do Hernanes, 1x0 São Paulo. Depois o Cueva fez o segundo, 2x0. E o Santos diminuiu no segundo tempo com o Alisson. Não temos o segundo gol, né? O gol do Santos não mostramos, né? Mas está valendo. Gol do Luka, 1x0. Esse é o esporte Guarani? Esporte Coritiba. Esporte Coritiba, isso. 4x3 para o Coritiba. Jogo épico. O que é isso? Que gol que é esse? Esse é do Coritiba. Henrique Almeida, né? Do Coritiba, agora é o esporte. Agora vem o esporte. Com o André. Com o André. Aí. De cabeça o Diego. Esporte novo. Diego Souza. Isso. 3x2. Aí vem o empate. Jonas. Nossa, magrão aí. O volante. Magrão, 3x3. E o Ian, os 45 do segundo tempo. Fez o gol da vitória do Coritiba. 4x3 no esporte. Ian. Jogou aqui uma época. Jogou na Jataiense. Ex-Vasco. Havaí e Grêmio. Grêmio que teve um gol mal no lado. Rafael Thierry fez para o Grêmio. Aí o Havaí empatou com o Pedro Castro. Aí o Caio. 2x1. E o Leandro Silva empatou para o Havaí. 2x2. É isso aí. Pode deixar os gols rolando, pessoal. Saber de vocês aqui. Lembrando que Flamengo e Vasco 0x0. Atlético Paranaense e Chapecoense 0x0. E o Atlético Mineiro e Botafogo 0x0. Fluminense e Bahia 1x1. Daqui a pouquinho tem os lances do Atlético. A briga pelo título ficou com Palmeiras e Corinthians. Depende de amanhã, né? Mas a derrota do Santos, o tira da briga, José Roberto Silva? Acredito que sim. E o Levir demitido. Demitido. Acredito que sim. O Palmeiras tem amanhã o Cruzeiro. Jogo complicado. O Palmeiras precisa da vitória para continuar com uma situação que ele passou a ter hoje. Com a vitória da ponte. Com a vitória da ponte, o Palmeiras passou a depender só dele para ser campeão. Você disse aí, mas aí tem que ganhar de todo mundo. Para depender dele só, ele tem que ganhar de todo mundo. Mas se o Corinthians continuar despencando, como profetizou lá atrás Renato Gaúcho, que o Corinthians despencaria, aí o Palmeiras não precisa ganhar de todo mundo. Mas aí ao invés de você falar assim, ó, o Corinthians está perseguindo o título, não, o título está perseguindo o Corinthians. Porque ele perde, o Santos perdeu, não encostou, são seis pontos. O Grêmio, que estava lá também diminuindo para seis, empatou, já ficou um pouco mais distante. Não, nada de novidade se o Palmeiras perder o jogo amanhã para o Cruzeiro também. Que o jogo é em Belo Horizonte. Geralmente com São Paulo. Eu joguei em São Paulo, o Allianz Parque. É favorito. Favorito, né? Assim, eu penso um pouquinho diferente do Zé. Eu penso que se o Palmeiras vencer o Corinthians na próxima rodada, o Santos ainda está na briga. Porque o Santos tem a possibilidade de vencer o seu jogo, estaria a três pontos, tanto de Palmeiras como de Corinthians, também na briga no bolo. Então vai depender muito da próxima rodada.